O desafio do jornalista Timoruan Sira é só durante a falta de formação específica. O presidente do Conselho de Imprensa, o Teulu OTT tem bem estar no menos conhecimento, mas o desafio da jornalista Timoruan Sira, Rodealauknar, Rodeag. A condição de serviço. Quando vai sair, quando vai salário, quando vai equipamento, quando vai fazer o serviço, não é primeiro. E segundo, quando vai oportunidade de elevar a capacidade profissional. Formação específica, não é? Formação para jornalistas, não é? Mas formação vai especial para editor, para produtor, para penhar, até o locutor lá. E também, quando o jornalista Timoruan Sira, da Ruma, enfrenta o problema e a saladação. Por exemplo, jornalista, tu ir teu na formação, até não teu na Uensarra, querendo notícia a dia. Mas quando tu é editor, editor lá entende, também nunca retem a formação de dia que tu entende. Editor, não sei, barralha tipo Rita, Rita sai tipo a txelo aqui, né? E quando vai, jornalista, não quer tanto de consequência. Não é? Então, boa truada, boa truada nem, mas sai indo. Além de não, tem o nosso sucesso para a Sefereração, o Mídia Sira Roto, ou na fato, informando o jornalista Sira, com a Código Ética Jornalista Nian, não é? Ela ajuda o jornalista Sira, até não o Sira, na função, ou em ir a laucinaria terreno. Mateus Romário, bem-vindo a Simenez, de Amém.